Lexivon, a declaração de recinto-se de eleva Bairro dos Grillos, Dili, semana. Releciona com a decisão do órgão executivo eleva que suspende-se cargo no Dr. Secretário-Geral eleva. Lexivon explica, mas que lá sim o suspensão, mais obrigado não tem que submeter a decisão do órgão executivo aplicável. Também a decisão suspensão, a razão não comete-se caso mal à administração. Mas que não é, Lexivon considera a decisão e a tendência de vingança, tambem interesse em uma baluninha, e a estrutura Liga Futebol Amadora e o Congresso Nacional LFA, e se realiza o tempo basic. A gente vai interpretar a situação, ele vai a tua raciocinada para o Congresso, ele vai fazer várias coisas diferentes. Como é que a gente vai fazer? Quando a gente vai fazer? Não, não é isso. Mas quando a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tendência de vingança, também o processo administrativamente é de vingança, também tem indicado a situação de vingança, tem tendências para ver que a tua raciocinada para o Congresso, e a intenção de ser o que é que tenta provoca a situação de raciocinada. Mas é que a gente é um ser humano, reconhece, mas a gente tem lacunas que a gente reconhece, não tem dúvida. Lexivon asumir cargo na Secretaria Geral da Liga Futebol Amadora, e a fulano março, e a fulano março, e a fulano febrero, e a fulano febrero, e a fulano febrero, e a fulano febrero. Mas é que a decisão do órgão executivo LFA, e a fulano febrero, 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 Obrigado.